que solicita fiscalização preventiva do diploma. O Governo não se compromete com uma descida de IRS no próximo ano. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais diz que só a partir de outubro é que o Executivo vai tomar decisões sobre a reforma do imposto. Aparentemente está de pé, no entanto, a intenção de aliviar a carga fiscal das famílias com mais filhos. A Associação das Famílias Numerosas defende que o benefício deve ser atribuído por filho e não por agregado familiar. Um IRS mais amigo de quem tem filhos é bem visto pelas famílias, mas para a Associação de Famílias Numerosas, o Governo deve rever a forma de atribuir o benefício, que pode ir até aos 1.500 euros. O que nos importa não é tanto o valor em si, mas que não seja por agregado familiar esse teto. Esse teto que seja por elemento de cada família, ou seja, por filho. Há quem lembre ainda que uma família não tem em seu cargo apenas os filhos. Pudemos só uma questão relacionada com os ascendentes, também é uma questão que preocupa as famílias portuguesas. Por outro... Quando é que era essa proposta? E a equacionar. Ao considerar o número de filhos para efeito de imposto, é expectável que muitas famílias possam vir a ter uma redução no IRS, mas para já o Governo não se compromete com nenhuma descida. A Comissão apresentará o projeto final até 30 de setembro. E a partir daí, o Governo iniciar-se-á o tempo de decisão do Governo, o Governo não há decisões. Ouvidas as Associações de Famílias, esta terça-feira será a vez das Associações Empresariais e da Ordem dos Economistas. Obrigado.